É isso, Buga. Obrigado pela sua informação aqui pra gente. Um forte abraço. Até amanhã, meu amigo. Valeu. Amanhã eu tô de volta junto com vocês, trazendo mais informações aqui de Londrina e região. Até mais. 11 horas e 20 minutos. Vamos de entrevista agora. Vamos ouvir o comércio aí a respeito justamente da chegada do inverno. Hoje é o último dia do outono. Amanhã já começa o inverno que promete esquentar aí a economia, né? Tem uma alta prevista aí de quase 10% nas vendas, de todos os itens aí para aquecer o frio. E é normal, né, Riva? Chega o friozinho, todo mundo vai comprar aquecedor, aquela meia quentinha. Você já comprou coisas pro inverno esse ano, Riva? Já. Já ganhei até de aniversário aquela meia que a gente pode caminhar com ela pela casa. Aquela é uma delícia. Podia ter sapato daquilo. É bom, né? Aquele roupão quentinho e tal. Então, boa notícia, né? Aí, pós-pandemia, há mais um respiro pro pessoal do comércio. A gente vai conversar sobre isso com o presidente da Associação Comercial do Paraná, Camilo Turmina. Bom dia, presidente. Quer dizer que o frio deve esquentar a economia dessa vez? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Nem começou o inverno, bem dito aí. E nós já temos bons resultados, boas vendas. Esse frio já, que chegou primeiro que o inverno, a data pelo menos, a meteorologia não obedece o nosso calendário. Já promete muito e as vendas já estão em alta, estão bem aquecidas. Se está frio por aqui, as vendas estão bem. Realmente, o clima influencia muito as vendas de roupas e calçados, vestuário de uma maneira geral, desde cobertores, tudo. Ninguém espera, geralmente, um frio tão forte. E esse aqui, em especial, eu acho que nos últimos anos, ele está mais representativo do que os anos anteriores. Agora, presidente, o que a gente pode fazer para aquecer ainda mais? Porque nós temos, por exemplo, agora os festejos juninos, julinos, agostinos, que podem nos ajudar. Tem dia dos pais, tem dia das crianças. Essas datas, nesse período, podem ser o pulo do gato aí para o comerciante? Sem dúvida. Nós, no comércio, a inspiração, ela se torna, se reverte em negócios. Sem sombra de dúvida, nós vivemos de eventos. E qualquer data, qualquer motivo, imagine, você não vai passear no shopping com um filho sem comprar um presente, sem dar alguma regalia. Aliás, quando eu te convido, eu já tenho uma segunda intenção por trás. Então, realmente, eu acho que a sociedade vive de inspiração. Essas datas são feitas exatamente para motivar. Agora, o frio, em especial, ele é uma necessidade. Então, além de motivar um regalo, um presente, ele, mais do que nunca, é necessário. E isso dá uma alavancagem maior ainda nas vendas. Eu entendo que, quando nós temos um mapa, e também um cronograma e uma cronologia de meteorologia, aí vem a necessidade, acompanhada da vontade de comprar e presentear alguém, e mesmo um consumo próprio. O momento, hoje, é bem aquecido. E digo mais, os empresários realmente precisam de uma bola de cristal, porque não sabem como vai acontecer uma estação climática no futuro, porque ele tem que comprar a coleção, lá no verão tem que comprar inverno, quer dizer, fica muito difícil. E é por isso que, depois de uma data frustrada, como teve muitos invernos aí que não aconteceram, e não foram tão relevantes como está sendo o atual, vira aquela famosa ponta de estoque, todo mundo fazendo liquidações, acho que não vai ser o caso deste ano. O frio realmente vem contribuindo, aliando-se a todas essas datas, realmente nós vamos ter um momento quente nas vendas, nesse clima frio que está aí. Pois é, pelo menos a gente teve uma prévia já no outono, também não vai correr o risco do contrário, a pessoa chegar na loja procurando um item de inverno, que se esgotou também, porque tinha pouco, de repente, naquela previsão de compra, não é verdade? Que bom saber que a previsão é otimista aí do setor, com essa alta de cerca de 10%, porque é um respirão alívio, depois do que os empresários acabaram enfrentando no momento de pandemia, não é verdade? Certamente, é isso que impulsiona, e mesmo num momento difícil, difícil porque nós estamos com uma inflação altíssima, um descontrole inflacionário no mundo, inclusive, não é só no Brasil, quando vemos aí essa questão de combustíveis, onde estava tendo uma interferência política muito forte, o pior de tudo, que atinge o bolso de todos. Então, aliado a isso, é o que contrapõe para que pudéssemos soltar mais foguetes. As pessoas estão reticentes para fazer compras, gastos, não querem comprometer sua renda, especialmente porque há uma inflação alta que está corroendo salários, há uma taxa de juros explosiva. vamos voltar a dois anos atrás, falavam em juros anuais de 2%, agora paga-se por mês, por você tomar um dinheiro de um banco, 2% ao mês, e o ano passado, no começo da pandemia, 2020, era 1% a tua renda anual, às vezes, para a tua aplicação, e conseguia tomar dinheiro emprestado a 2%, 2,5%, quer dizer, mudou muito também o panorama. Então, temos duas coisas muito fortes, alta de preços combustíveis, aliado a juros, tudo isso ocasionou inflação. Então, está bom, as vendas estão aquecidas, em função do inverno, porque se as pessoas não têm necessidades, não fazem compras extravagantes, vão comprar lembrancinhas, vão comprar as coisas do dia a dia, mas as vendas estão fortes, porque há uma necessidade, todo mundo precisa de um cobertor um pouquinho mais comprido, porque esse frio aí realmente está pegando. Pelas informações, muito obrigada pela entrevista, a gente ouviu o presidente da Associação Comercial do Paraná, Camilo Turmina, muito obrigada, até a próxima oportunidade. Obrigado, um bom dia a todos, e vamos lá, vamos nos aquecendo aí. Muito bem, 11 horas e 27 minutos. É o seguinte, já, já, em instantes...